A palavra do Senhor nos ensina, dizendo assim, vocês irão me buscar e vão me encontrar quando me buscarem com todo o vosso coração. O Senhor praticamente se coloca disponível para nós ao dizer isso. Ele está dizendo, eu estou disponível para ser encontrado. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem com todo o vosso coração. Isso mostra que Deus não está escondido, que Deus não está longe. Ele está perto, querendo ser buscado e querendo ser encontrado. A única condição que Ele nos pede é que sejamos sinceros diante dEle. Olha, a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Aquele que escuta as palavras de Deus e coloca em prática, ele é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Que corre em rios, bate em tempestades, o vento vem sobre ela e ela não cai, pois está edificada sobre a rocha. Coloque a palavra de Deus em prática na sua vida, principalmente aceitando a Jesus, assumindo com Ele um compromisso público e recebendo-o como Senhor e Salvador em sua vida. Deus é bom o tempo todo.